Hoje eu vim trazer pra vocês aqui não somente um monitor gamer, mas um monitor gamer custo-benefício. Pra você que quer entrar no universo gamer e começar a aproveitar as tecnologias e os benefícios de um monitor gamer no seu setup, como ter uma velocidade maior na taxa de atualização, tempo de resposta um pouco menor, mas sem precisar desembolsar grandes fortunas pra comprar um monitor. Eu tenho hoje aqui o VP247 Monitor da ASUS, é um dos mais custo-benefícios no mercado hoje, se tratando de um monitor gamer, com painel e tecnologias voltadas para o público gamer, traz algumas tecnologias bem interessantes. Então no início do vídeo aqui eu vou fazer um unboxing rapidinho, de um minutinho aqui pra vocês, só pra mostrar como vem esse monitor aqui, e depois eu mostro pra vocês e na prática ligado, e explico um pouco das tecnologias que vem embarcada com esse carinha aqui. E vale lembrar, pra você que se interessou, esse monitor está disponível no nosso site, e o link está lá em cima no cards, então não esquece de clicar no cards, e também na descrição que tem o link pra você comprar esse monitor com preço especial, então corre lá e dá uma conferida. Bom pessoal, abrimos aqui a caixa do monitor, e como vocês viram, ele vem todo envolto em isopor, então ele vem muito bem embalado, e nós já temos aqui acesso a basicamente todos os acessórios. Vamos começar a mostrar aqui pra vocês. Ele vem com um cabo de força, pra você ligar direto na tomada, isso é um ponto bem interessante que eu acho nesse monitor, porque você utiliza um cabo de força comum, sem precisar daquelas fontes grandes, tem vários monitores que possuem fontes, e eu acho isso meio que desnecessário. Não desnecessário por monitor, mas desnecessário por sua bancada, porque fica bagunçado, acaba atrapalhando na hora da sua organização. Um cabo assim é muito mais simples, porque você é muito mais fácil de organizar, e você pode amarrar ele junto com o próprio cabo do computador. Muito mais tranquilo na hora de você estar montando o seu setup. O monitor já acompanha um cabo HDMI, tá? Então na cor preta, esse cabo provavelmente tem um metro, mais ou menos, pelo que me parece aqui, deve ter um metro. Possui um cabo do tipo VGA, pra você que vai utilizar a conexão VGA, no monitor mais antigo, ou vai utilizar em um vídeo on-board de placa-mãe, por exemplo. Não recomendo muito vocês utilizarem, tá? O cabo VGA vai de HDMI ou DisplayPort. E por falar nisso, temos aqui um DisplayPort no padrão 1.4. Já acompanha o nosso monitor também. Um cabo de áudio, tá? Do tipo P2, então é um cabo de conexão de áudio. E o nosso manual, tá? Aqui tá escrito ASUS VIP Member. Ele é bem fácil de montar também. Então aqui eu já tenho o pezinho dele, com o parafuso na parte de trás. E eu vou montar aqui, ao vivão. A gente vai fazer a montagem agora aqui pra vocês, pra mostrar que é fácil, ó. E agora nós já temos aqui o nosso monitor, tá? Na mesa, na bancada. Bonitão, como vocês podem ver. Primeiramente, eu vou dar uma olhadinha aqui nas características do design dele. As bordas dele não são as bordas mais finas do mercado, mas ele tem uma borda, sim, que facilita bastante você utilizar mais de um monitor. Não é aquela borda extremamente espessa. É uma borda de tamanho mediano, assim, da nossa bancada. O painel dele, como vocês podem ver, é no padrão fosco. Então não é aquele padrão brilhoso, que fica pegando reflexo das coisas que estão de fundo. Nós temos a logo da ASUS aqui, com detalhezinho em prata, que fica bem bacana. Algumas informações e especificações técnicas aqui no canto, que eu vou mostrar depois pra vocês em mais detalhes. E na parte de trás do monitor, nós temos aqui o suporte Avesa. Ele vem protegido com umas borrachinhas, então nós temos 10cm por 10cm. Na parte de baixo, aqui nas conexões, nós temos uma conexão de energia, nós temos a conexão pra você estar utilizando o conector P2 pra jogar o áudio numa caixinha de som, nós temos conexão HDMI, VGA e também a conexão DisplayPort. Além disso, nós temos a conexão de power ali na pontinha, pra você estar ligando, é claro, a energia do seu monitor. Agora, com o monitor devidamente instalado, ele está aqui atrás de mim, vamos falar um pouco das especificações das tecnologias embutidas nele. Esse monitor aqui, ele possui uma tela de 23.6 polegadas, ou seja, é quase 24 polegadas. E eu acho que o ponto mais interessante, que vai mais atrair os gamers é o quê? Esse monitor, ele possui uma taxa de atualização de 75 Hz. Mas não é 35 Hz entrelaçado, que você vai perder qualidade, vai ter que rodar em uma resolução mais baixa, perdendo qualidade de imagem pra você ter uma velocidade maior. Aqui não. Aqui você vai ter Full HD, rodando de maneira gloriosa, com toda a qualidade de imagem, em 75 Hz. É claro que você precisa utilizar os cabos específicos, você vai precisar utilizar o HDMI ou o DisplayPort, pra você isofluir de toda essa velocidade. E no VGA, vai acabar que você não vai ter essa tecnologia embutida, e não vai conseguir isofluir de toda essa velocidade. Além disso, esse monitor possui 1ms de tempo de resposta, o que é um tempo de resposta bem baixo, e ótimo, principalmente, para quem vai utilizar em games de FPS, que você precisa de um tempo de resposta muito baixo. Então, o tempo de resposta em monitor, de cinza pra cinza, é de 1 milissegundo. Esse monitor aqui, ele possui as tecnologias do sistema Game Plus. Pra quem não conhece, o Game Plus, ele traz uma série de tecnologias embarcadas nesse painel aqui. E dentre elas, eu posso citar, por exemplo, pra vocês, o Crosshair, que é basicamente ele colocar uma mira no meio do seu monitor, para lhe auxiliar em games de FPS, ou games que você precise de uma mira, e muitas vezes não possui essa mira no meio do monitor. Ele vai acrescentar uma mira bem aqui no meio. Além disso, ele possui um timer na parte de cima, pra quem vai utilizar em games de corrida, por exemplo, você pode setar e calcular o tempo exato de cada volta em uma corrida, por exemplo. E pra você que busca mais performance, se você quer estar por dentro do que está acontecendo com o seu hardware, ele tem um dos modos, que é o FPS Counter, que basicamente, como o nome já disse, ele vai calcular e vai monitorar o seu FPS diretamente na tela, sem consumir recursos da sua máquina. É um FPS embutido diretamente no seu monitor. As cores desse painel, como vocês podem ver, são umas cores bem bacanas, ele possui um preto bem bacana, uma quantia de brilho bem legal, então você consegue setar em vários modos, que ele possui modos dinâmicos, modo game, modo corrida, entre outros modos variados diretamente no monitor. Pra você que vai utilizar numa taxa de atualização maior, como 75 Hz, esse monitor aqui, ele possui a tecnologia FreeSync, que é basicamente sincronizar os quadros da sua placa de vídeo com os quadros do seu monitor, diminuindo o Tera e as quebras de imagem na tela. Com acesso e as configurações desse monitor, você consegue fazer todas elas aqui na parte de baixo dele. Outro ponto que eu acho interessante frisar pra vocês é que apesar de ele ter o conector PS2 jogando pra um sistema de áudio oposto, esse sistema externo de áudio, você tem dois speakers embutidos, tá? Speakers, se eu não me engano, são de 1.5 watts cada um, que são basicamente pra você fazer um pequeno monitoramento diretamente no monitor. E pra você que quer um monitor, se preocupa além do preço, da qualidade, como esse monitor aqui, mas também com o pós vender uma qualidade, eu acho interessante mencionar pra vocês que esse monitor tem garantia de 3 anos diretamente no Brasil. Curtiu esse monitor? Não esquece de clicar no nosso link lá em cima, tá aqui no cards e também lá na descrição pra vocês e o primeiro comentário fixado aqui no YouTube. Não esqueça de compartilhar esse vídeo pra todos os seus amigos, dá uma conferida no nosso site que você vai ver que o preço dele é realmente super interessante e comenta lá embaixo pra mim o que você achou desse monitor aqui. Quais são os pontos positivos que você achou, os pontos negativos, se você mudaria alguma coisa nesse monitor e o que você espera de um monitor gamer, é claro. Beleza, galera? Espero contar com o like de vocês, favoritos, sua inscrição no nosso canal e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima! Tchau!